Olá meus amores, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui pra gravar a tag Mostre Seu Celular Então, eu já tinha recebido alguns e-mails e alguns pedidos aqui nos comentários dos vídeos e da fanpage, do blog pra eu gravar uma tag mostrando o meu celular, os aplicativos que eu tenho, como que ele é, enfim e eu decidi gravar na verdade eu tava esperando chegar essa capinha aqui lá do AliExpress, que eu tinha encomendado pra poder gravar esse vídeo, pra ficar mais bonitinho, mais com a minha cara, o celular então assim, o meu celular, ele é o Samsung Galaxy Grand Duos ele tem Android, eu acho que o Android dele é 4.4, se eu não me engano e eu ganhei ele de presente do meu pai na verdade ele tinha comprado um pra ele, um pra minha mãe mas como ele não usa, não mexe muito, ele decidiu me dar porque eu fico 24 horas online pelo celular nas redes sociais do blog, nas minhas redes sociais então eu uso bem mais que ele, ele decidiu me dar de presente e esse celular assim é o meu xodó eu tinha o Galaxy Young Y2 também só que ele é bem lerdo, ele é bem lento assim pra postar foto no Instagram, pra responder comentários e ele é bem menor esse aqui, ele é tamanho de um palmo, ó ele é tipo um mini tablet, ele é muito bom ele é muito rápido, tem uma boa memória rola vídeos em Full HD, grava em Full HD dá pra fazer vlogs com ele então eu acho bem bacana, eu gostei bastante da qualidade desse celular e a bateria dele, gente, me surpreendeu até porque dura bastante, é diferente do outro que eu tinha isso que eu fico online, tipo, o dia inteiro fico pelo Wi-Fi, pelo chip e fico online o dia inteiro, então dura bastante a bateria, tá? agora a gente vai conferir mais de pertinho quais são os meus aplicativos preferidos o que eu mais uso como que é a tela inicial como que são os aplicativos enfim, vou mostrar bem detalhadinho bem certinho e de pertinho pra vocês verem como que é esse celular e mais detalhes bom, então aqui, a frente do meu celular eu aperto aqui do lado pra ligar a tela e eu poder colocar o padrão e desbloquear aí essa é a tela inicial que eu deixo sempre quando eu bloqueio e desbloqueio o celular que eu gosto de uma tela inicial mais clean onde fica o relógio, data uma chamada direta pro meu amorzinho que quando eu só aperto aqui já diz que é direto a barrinha do Google pra busca que eu posso tanto apertar nela quanto apertar aqui direto que eu vou falar e vou fazer uma busca por voz aqui tem os aplicativos fixos que é o telefone, contatos, mensagens, internet e aqui é onde tem os meus outros aplicativos indo pro lado nessa outra página aqui é onde eu deixo a previsão do tempo como que tá o tempo no momento e um outro relógio aí aqui tem os aplicativos que eu mais uso que é o gerenciador de páginas onde eu gerencio a fanpage do blog e da loja doce magia o meu facebook o youtube o candy crush whatsapp camera, instagram e o gmail aqui ficam os meus aplicativos de música que tem o de rádio e o das minhas playlists e aqui abaixo fica os do status do facebook onde eu aperto aqui e publico direto tá? então essas são as minhas 3 páginas iniciais e essa aqui é a que eu deixo mais limpinha que eu deixo sempre no celular aí aqui tem os aplicativos que são os outros aplicativos que eu não deixo na tela que os que não vem padrão do celular é o 4shared que é onde eu baixo música 4shared music tem o Avast Mobile Security que é o meu antivírus aí tem galeria flipboard que é uma revista bem legal com várias notícias que você pode adaptar ao que você mais gosta o chrome ali do ladinho o iHeart tem aqui o meu bloco de notas que eu gosto bastante calendário e nessa página aqui tem dois aplicativos de foto que inclusive eu já fiz resenha deles lá no blog numa postagem que é o Foto Editor que são os dois aplicativos mais fáceis e mais completos de mexer nas fotos aqui no celular quando você vai fazer uma postagem direto do teu celular e o Pixar Express que é onde eu faço a maioria das montagens das fotinhos do Instagram e as fotinhos que eu posto no Facebook que às vezes está direto no celular e eu não coloco pro computador e faço direto por aqui e daí puxando aqui em cima tem um submenu na verdade que fica alguns atalhos por exemplo Wi-Fi, GPS pra deixar só no vibratório Bluetooth pra ligar ali pra internet pro chip aí tem a opção dos dois chips que tem aqui no meu celular o antivírus que fica ligado direto e aqui fica as minhas atualizações e notificações de Instagram Facebook Gmail tudo que chega fica pra mim aqui em cima então é um submenu bem legalzinho que fica ali escondidinho e é isso são esses os aplicativos que tem no meu celular não tem muita coisa porque eu gosto de deixar ele bem básico não gosto de deixar ele muito carregado tem só mesmo o que eu uso de verdade e eu gosto de deixar as páginas iniciais como eu falei de um jeito bem básico onde eu consiga me achar e que não fique uma coisa muito carregada bom gente então esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado como eu falei cada celular é do gosto de cada um então você deixa o celular como você gosta como você se identifica o que fica melhor pra você pra você se achar então é isso não deixe de clicar em gostei aqui no vídeo se você gostou desse vídeo dessa tag do meu celular não deixe de favoritar o vídeo pra me ajudar na divulgação se inscreva no canal pra acompanhar as novidades e passar lá no blog que é docemasdefeminina.com onde eu vou deixar certinho as especificações do celular o preço que ele tá no mercado hoje em dia algumas fotos mais detalhes dessa capinha e dele em si tá então é isso meus amores um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau aí agora a gente vai conferir a organi... oh meu Deus olá meus amores tudo bem? bom hoje eu vim aqui pra gravar aquela e eu vou... e hoje como que é? tá meninas vem acordar ali parte de beira coloca a mão aqui por baixo mas amor não vai dar certo essa mão por baixo aqui coloca a mão por baixo isso aí ó beleza não um pouquinho tá dando luz aí não aí cadê não tá dando luz não tava dando luz até agora falei? agora não agora beleza vai oita oi 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma